Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar do Tarot do Mundo, um Pocket, um pílulas de conhecimento pra vocês. Pílulas pra vocês. Léo, o que é o Tarot do Mundo? Bem, o Tarot do Mundo é uma carta que faz parte de 22 arcanos maiores que combinam com os caminhos da árvore da vida e o Arcano do Mundo é o arcano que liga a parte de baixo, o início da jornada, pra parte de cima. A gente pode falar então que ele é quase que a conclusão do caminho que o louco começa? Ou o início da nova jornada. Muito bem. O que ele quer dizer primordialmente? Ele tem quatro animais, ou quatro representações dos quatro elementos. O touro, que é a terra, o anjo, que é a água, o leão, que é o fogo, a águia, que é o ar. Ele tem uma guirlanda em volta, em algumas representações. Principalmente no Tarot de Marcélia, que tá aqui embaixo. Ou no Rider Waite, né? Isso. Que são tarots muito usados, que representam o mundo, representam a criação. E dentro você tem a Sofia, que é a sabedoria, que segura em suas mãos as baquetas, ou uma baqueta e um frasco. As baquetas, em geral, são elementos masculinos. O que ela tá fazendo segurando isso? Ela, enquanto elemento feminino, precisa de um equilíbrio do elemento masculino pra conseguir fazer a concretização. Então ela gesta e o falo, ou a varinha, é quem estimula a criação da sabedoria da Sofia. Então ela, enquanto carta inicial ou final, poderia ser uma conclusão, inclusive energética, desses elementos. Exatamente. Por que ela tem dois? Ela é a junção. Ela tem dois por quê? Um é o que ela usa pra manifestar a sua vontade alinhada com a sua essência e com o divino. E a outra pra manifestar a sua vontade desalinhada com o divino e com a essência. E aí é uma escolha. Esse arcano, ele te provoca. Olha, você tá num momento da sua vida que se você não equilibrar os seus quatro elementos, você vai manifestar algo que não é seu. Agora, se você equilibrar os seus quatro corpos, né? O seu corpo físico, emocional, mental e espiritual, você vai manifestar algo que é seu. E é isso que a pessoa tem que ter em mente caso vire uma carta dessa. Exatamente. Ela tem que saber que fazendo esse equilíbrio, ela manifesta o que é essencial e o sucesso e a satisfação são consequências do fazer e não o objetivo final. Então, finalizamos o vídeo do Pílulas de Conhecimento Renascido. Exatamente. A gente agora vai começar a soltar esses vídeos de terça-feira, que são complementos aos vídeos de quinta, que são os vídeos mais longos, mais profundos. Então, se você gostou, deixa o seu joinha. Se gostou desse formato novo, comenta, porque agora vão ser dois vídeos por semana. Então, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Vai lá no mansãorubi.com para ver o curso de magia astrológica do Paulo Vasconcelos. Um beijo no coração. Valeu.